de Tom Munhoz. Bom, o Tom tá com um probleminha ali no microfone pra fazer o anúncio da luta. A gente vai esperar ali pra ver se vai ter um ajuste ali no microfone do Tom Munhoz. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui, enquanto o Tom vai ajustando ali, a gente vai ver se alguém da parte técnica vai lá no centro do decágono pra poder ajustar. E que interessante, no momento que a gente falava do confronto do Paulo Piso com o Zé Riborne, o Paulo Piso passou aqui e fez duas lutas duríssimas com o Zé Riborne, né, Vanessa? Exatamente, né? Ele ganhou uma, perdeu a outra, né? Fora que o Riborne também lutou com o Felipe Efraim, né, da Chutebox, que é um atleta que tá lutando, se não me engano, na Rússia, né, alguma coisa assim. Então, vamos falar um pouquinho no decorrer da luta, mas agora o Tom Munhoz vai trazer pra gente, sim, agora sim, Tom. Tava todo mundo com saudade da sua voz, pode trazer o anúncio oficial. É isso aí, vamos agora ao quarto combate da noite de hoje. Luta num peso combinado até 59,5 kg. Luta com três rounds de cinco minutos. Eu apresento o primeiro lutador, do Corner Azul. Lutador com 20 vitórias, cinco derrotas, 24 anos, 1,70 m de altura. Pesou 59 kg, 200 gramas. Representando a equipe IFTIM CT Lagomar, da cidade de Macaé, Rio de Janeiro, Lucas Oliveira, e o seu adversário, do Corner Vermelho. Lutador com 24 vitórias, 12 derrotas, 31 anos, 1,70 m de altura. Pesou 59 kg, 200 gramas. Representando a equipe Power Lotus Team, Reborn Team, da cidade de São Paulo, Zé Reborn! O árbitro responsável pelo combate, Anderson Ulisses. Então, Anderson Ulisses, comandando mais uma batalha nesse card preliminar, pra você que tá ligado com a gente aqui. Quarta luta desse card preliminar, ainda hoje tem disputa de cinturão dos meios pesados, entre Matheus Bufa e Fabão Vasconcelos. No Corner Vermelho, Zé Reborn, com detalhes em vermelho nas luvas. No Corner Azul, com detalhes em azul nas luvas. Luquinhas Oliveira, 25 lutas no total do seu cartel, Luquinhas. 36 no total, Zé Reborn. Nessas primeiras movimentações. Foi pra cima, o chute na altura do joelho esquerdo do Zé Reborn. Agora ele tenta responder com low kick. Foi pra sequência, o Luquinhas. Fundo alto, Zé Reborn, respondeu por baixo, Luquinhas. Entrou a pedrada de direito, Luquinhas sentiu. Foi pra cima o Zé Reborn. É chuva de aerolitos. E aí, é game over! Zé Reborn! Uma sequência arrasadora. Chuva de aerolitos e aí não tem jeito. Ou chama o Chapolin, ou é a caixão e vela preta, Vanessa. Exatamente. Que vitória, né? Que vitória e que nocaute. Grande vitória. Lucas Oliveira ficou ali, uns 20 segundos ali, lutando com o árbitro, sem nem perceber. Depois que se recuperou aí do nocaute. Excelente vitória do Zé Reborn, hein? Excelente. Menos de um minuto, creio eu. Um minuto, conectou muito rápido a mão e partiu pra dentro. Não sei se o Arthur, nosso diretor, conseguiu o tempo ali. Eu confesso que eu não vi no momento que o cronômetro caiu. Enquanto a gente vai rever aí. No momento quando entra essa pedrada de direito, ó. Estilo overhand. E de arbitragem você conhece também, Veronese. A intervenção foi correta do Anderson Liss? Olha, acredito que sim, irmão. Vários golpes conectando, a cabeça molha, a perna já meio desconectada. Correção, é... Interrupção correta. Que cruzado do Zé Reborn, hein? Lindo. Pegou o tempo exato, né? Pegou. A mão ainda vem na descendente, quase um overhand ali, um cotovelo subindo e a mão entrando de cima pra baixo, cruzando mais de cima pra baixo. Isso é cruel demais. Olha lá. E dá pra perceber que o Lucas, ele realmente, ele apagou, né? Apaga, apaga. Tanto que ele leva um tempo pra perceber que é o árbitro que tá com ele, ele já não é mais o atleta. Ele ficou todo um tempo ali grudado na perna do árbitro. Aí, ó, o momento que ele dá uma apagada e volta, né? É. Aí já não tinha mais que tá levando nada, ó. Você vai revendo agora por outro ângulo, novamente a vitória do Zé Reborn. Vitória mais rápida dessa noite até aqui. Daqui a pouquinho, Tom Munhoz vai trazer pra gente o tempo correto ali dessa vitória do Zé Reborn diante do Luquinhas Oliveira. Vamos, então, ao decágeno do Future MMA na voz do Tom Munhoz, trazendo o resultado oficial. E vamos ao rezo. O que vai esperando ali, o Tom, daqui a pouquinho, vai trazer o resultado oficial dessa luta. grande vitória do Zé Reborn, chegando a mais uma vitória na sua carreira. Ele tem mais de 36, 37 lutas com elas. Agora sim, vamos ao Tom Munhoz. E vamos ao resultado oficial da quarta luta de hoje. O árbitro Anderson Ulisses interrompeu o combate aos 38 segundos do primeiro round, declarando o vencedor por nocaute técnico Zé Reborn! E a vitória para o nocaute técnico do Zé Reborn, que vai ser entrevistado pelo Max Soares. Eu estou aqui com o campeão da noite, Zé Reborn. Cara, mais uma vitória para a sua carreira. O cara de 31 anos que parece que tem 15. Você trabalha colocando asfalto, não é isso? Qual a importância de ter mais uma vitória na sua carreira? Cara, só tenho a agradecer a Deus, primeiramente. Segundo meus atletas, meus professores, René Soldado, que o maluco está o top da categoria dele. E, mano, cada dia mais evoluir, cada dia mais. Estou treinando pesado aí com os caras. Então, procurar mais melhora. Quero agradecer a todo mundo aí que veio comparecer aí. Nós estamos dando esse show aí para vocês aí, galera. Vamos dar uma olhadinha no replay aqui do que aconteceu na luta. A gente está vendo que conectou o overhand aí de direita, ele caiu. Essa era a estratégia? Então, a estratégia era essa e, a todo tempo, os meus professores, René Soldado, pedindo para mim manter a guarda, balançar mais a cabeça e entrar com o overhand. E, graças a Deus, deu tudo certo. Glória a Deus. Tenho que agradecer a Deus. É isso aí, pessoal. Zé Reborn, mais um knockout na carreira. Então, a vitória do Zé Reborn, mais uma na carreira. Por knockout, aí na tela para você, o Zé Reborn.